O exercício 1 da atividades propostas, ele pergunta qual é a soma de todos os números primos que são divisores de 30 fatorial. Então, o que a gente sabe? Nós sabemos que 30 fatorial é 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27, e assim vai, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ele está pedindo a soma de todos os divisores que são números primos. Esse número aqui, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, por 4, por 5, por todos os fatores que estão nesse produto. Mas quais são os números primos que nós temos na decomposição de 30 fatorial? Então, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, depois o 13, vem o 17, vem o 19, mais o 23, mais o 29. Então, esses são os números primos que nós temos na decomposição de 30 fatorial. Efetuando essa soma aí, só para a gente conferir, 29 mais 23, mais 19, mais 17, mais 13, mais 11, mais 7, mais 5 e mais 5 ali, vai dar 129, o que corresponde à letra E. Então, a soma dos números primos que são divisores de 30 fatorial é 129. E aí E aí